e salve rapaziada bom mano suave com vocês bom tô começando aqui mais um vídeo é para testar a nova atualização do Istanbul Guys será que tá top mano então bora testar aqui fechou rapaziada tem tempo que eu não faço vídeo mano sem narrar assim mas eu tô falando na voz mesmo normal tá ligado então deixa aquele like já se inscreve no canal e bora pro vídeo rapaziada primeiramente aqui tem jogo personalizado ou seja você pode escolher o mapa que você quiser essa mãe escolhe o mapa que você quiser e jogar seus amigos eu não sei se tem é muito legal para você quiser jogar block 10 qualquer mapa que você quiser com seu amigo para se divertir bom aqui tem conta jogada que você quiser bom por exemplo eu vou colocar um rodado eu vou ler eu é com 32 pessoas é vou escolher o mapa que eu quero aqui ó por exemplo escolher block 10 para mim eu quero jogar muito block 10 eu gosto muito desse mapa o mapa que é eliminante eu vou selecionar aqui eu vou tirar esse aqui eu vou colocar block 10 aqui que vai ter a opção de criar você criou mano bora ver como que tá mano vamos ver se ficar do lado desse mesmo e aí é o bloco desse mesmo mano jogo tá muito top eu creio que não vai dar rapada mas sim um pouquinho o jogo vai para frente não vai dar aquela rapada extremamente não mas eu tô aqui mano tô jogando choco bote aqui porque não tô jogando com barro pra isso aqui não se marca ninguém ó bom vou treinar o rafinho aqui vamos ver se eu tô bom ó é bom sempre foi bom tem de novo novo de novo relaxa que dá tudo o controle de novo não pode deixar eu te inscrever no canal mano e comenta aí se você gostou da nova direção eu sempre muito bravo mano eu tenho eu gostei muito dessa nova transição curti bastante vou tentar jogar por causa disso com muitos amiguinhos para voltar a jogar também tá ligado troca que jogo tá muito da hora agora na minha opinião certo eu vou ter que jogar por causa disso eu acho que o jogo não vai para frente chegar mas que não vai parar o jogo mas vai dar um jogo vai ir um pouquinho para frente mas não vai chegar aí para não igual antigamente eu não quero botar aí pode só quem era da época que o jogo era do bloco para mim é fácil é isso troca bode uma nossa que vou finalizar o vídeo por aqui troca espero que você tenha gostado deixe o likezinho se cai no canal se esse vídeo dá muito bom eu vou trazer mais físico ele é tão daquela moral troca vou tentar fazer vídeo todo dia normal e vídeo forte também então deixa o like e comenta se você gostou dessa nova utilização beijão e é nóis doidão